Crente do Senhor é do Glória e do Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! E eu sei que o meu estado de Pernambuco, consequentemente, a cidade, essa cidade, região, tem fogo da cabeça aos pés. Sabe por quê? Porque o mundo quer que a gente se calhe, é. Baixa um pouquinho minha viola, meu Senhor, por favor, para não ficar tão estridente, com gentileza. O mundo quer que a gente fique boca fechada. O mundo está dizendo agora que tudo que a gente disser é discurso de ódio. Dizer que só Jesus salva, só Jesus cura. Dizer que só Jesus liberta é discurso de ódio. Aí eu vou continuar dizendo que só Jesus salva, que só Jesus cure, que só Jesus liberta. Quem concorda comigo dá um glória bem burro para resolver. Ah, eu vou falar. Pois não sou obrigado ao mundo a grata, pois o meu compromisso é congelar. Então se segura aí, pois eu vou pra cá. Eu vou falar o que você não quer falar, e sem ter medo do mundo me cancela, pois não procuro aprovação, ninguém por Deus foi reclamado. Eu me lembro do PT, meu nome no livro sabrado. Então me dê licença, pois agora eu vou falar, que a vida é a mesma e não tem como atualizar. O que era errado, ainda é errado. O que era pecado, ainda é pecado. O que era pecado, ainda é pecado, ainda é pecado. Você tem que atualizar. A Bíblia é santa, é a palavra que guia. É mais atual do que o jornal do outro dia. A Bíblia é santa, é pura, é espada que cura. É água com sessenta e seis, catuxos na agulha. É o livro sagrado que incomoda quem não gosta. Mas pra quem se alimenta, é palavra que transforma. É mapa para o crente que deixa lá no céu. É água pro ser dentro e doce como o mel. Fechada é só o livro pros ateus, mas aperta pra igreja. Ela é a boca de Deus, que é glória. Se o que canto te parece tão apólico, e o que digo você não tem escravará. Se a palavra que não canto te parece tão pesada, então segura aí, porque lá vai outra pedrada. Igreja não existe pra agradar o mundo, mas aquilo que é santo não se gira com o impuro. Igreja não é lugar de continuar sendo o que é, se quer ser crente, seja crente, a cabeça aos pés. Jesus pegou a dor ao pobre pecador, mas o pecado ele totalmente adormitou. Gostando ou não gostando é desse jeito, pois ele nunca loucou. É pra mim falar, é. Ah, eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo agradar. Pois o meu compromisso é congelar. Então se segura aí, pois eu vou agradar. Ah, eu vou falar que pecado ainda é pecado, errado ainda é errado. 21 vai pro inferno, outro vai pro buraco. A vida é a verdade, e não é relativa. Se quer morar no céu, ora, canta, é santo e fica. O céu não é uma praça pública, que chega a quem dizer, com a vida toda suja. O céu é santo, mas só entra santo com a vida toda suja. Ah, eu não vou me clama, não. Ah, eu vou pra cá. Eu vou em clama, ah, eu vou, viu. Ah, eu vou falar. O que Deus manda, ah, eu vou falar. O que é que pecado ainda é pecado, errado ainda é errado. Se quer morar no céu, ora, canta, é santo e fica. O céu não é uma praça pública, que chega a quem dizer, com a vida toda suja. O céu é santo, mas só entra santo com a vida pura. Ah, eu vou falar.